Ah, 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 ah Aí, J. Guina, passa a visão pra ela Passa a visão pra ela Rasta o pacotão aqui na 17 Vai no sentadão Só sentadão Rasta o pacotão Aqui na 17 Só sentadão Rasta o pacotão Aqui na 17 Só sentadão Só sentadão Vai no sentadão Rasta o pacotão Aqui na 17 Vai no sentadão Só sentadão Rasta o pacotão Aqui na 17 Só sentadão Rasta o pacotão Aqui na 17 Só sentadão Tosse é fradão, tosse é fradão, tosse é fradão Vai no centro, 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 centro E aí XI de Guiana, fala com o treino e fala Gelança, funk, épica, moleque que predomina No Youtube, caralho, é terrorista No Youtube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado?